de Gabriela Mendes, direto da redação da Rádio Cidade, com os destaques do site cidade997.com.br Pois é, Gabi, bom dia pra você, seja bem-vinda, né, a gente vai ter a Gabriela aqui todos os dias com a gente, porque tem, além do Jornal, do Manhã, do Cidade Notícia, tem sempre muita informação no nosso site e às vezes a gente não dá conta da quantidade de informação que tem lá, né, Gabi? Quais são os destaques de hoje? Seja bem-vinda. Bom dia, Renata, bom dia, Mário, parabéns à Rádio Cidade, né, dois aninhos aí com uma história já, né, apesar de tão nova. Bom, é, uma novidade é isso, os destaques do site, afinal a programação da Rádio Cidade tem muito ao vivo, mas a gente continua na internet, né, todo mundo clicando pra ficar bem informado. E, bom, quem acompanha a gente na experiência Rádio Cidade, a gente consegue ver também, né, como funciona o site e os destaques de hoje. A gente começa aí com o auxílio carnavalesco 2022, que foi prorrogado, né, pelo governo do Estado e até o dia, até as 18 horas de sexta-feira, artistas e grupos carnavalesco que foram prejudicados, né, durante a pandemia da Covid-19 podem participar. Então, é só ir lá no nosso site e ver como é que funciona tudo. A gente tem essa novidade. A gente tem também a campanha nacional de vacinação contra a gripe, que vai começar no dia 4 de abril, né, Então, é bom ficar atento já que serão 80 milhões de doses da vacina influenza trivalente, que são produzidas pelo Instituto Butantan e são para as cepas H1N1, H3N2 e tipo B, né. Então, vai estar tudo disponível pelo SUS, é só ir lá nos postos de saúde se vacinar. A gente viu o quanto que é importante, né, e que o quanto que as vacinas salvam vida e, por isso, a gente tem também essa campanha acontecendo. E, mais um outro destaque que eu separei é que o Senado aprovou uma lei de apoio ao setor cultural, a lei que leva o nome, né, do ator Paulo Gustavo, que acabou morrendo de Covid-19. Vai vir aí um repasse de 3,8 bilhões, né, para ações emergenciais no setor cultural em todo o país. Então, vai ser implementado aí, entre outros destaques que a gente continua acompanhando no nosso site e seguimos acompanhando essa questão dos professores e tantas outras coisas. É só ir no nosso site cidade997.com.br e acompanhar tudo. Obrigada, Super Gabriela Mendes. Saiu os destaques do nosso site cidade997.com.br.